Olha, uma das perguntas que eu recebi diz respeito ao vídeo onde eu mostrei como eu costuro, né, com a máquina de costura. Porque eu mostrei como fechei a manga, a blusa, mas não mostrei como eu costuro a cava. E as pessoas me perguntaram, Iva, como que você costura a cava, a blusa de cava, né, a blusa de cava na manga da blusa? Mas foram várias perguntas nesse sentido, então eu resolvi mostrar como que eu faço. Aqui está a minha cava, é uma blusa que eu fiz, é um tamanho G, tá? E eu vou, então, costurá-la e você vai ver. A primeira coisa é que a blusa está do avesso e a manga precisa estar do direito, porque a gente coloca a manga por dentro aqui da cava, né, a gente coloca. E a primeira coisa que a gente junta é a parte da axila aqui, ó, costura com costura e nós alfinetamos. Nunca aqui na blusa, sempre por dentro pela manga. Por quê? Porque na hora de costurar, fica fácil de tirar e mexer. A gente costura por dentro, não aqui pela blusa, pela manga. Então, os alfinetes precisam estar por dentro nesse lado. Isso já tem que ser pensado tudo antes, né? Aqui está o meu ombro. Então, eu vou unir direito com direito. A parte do arremate final, arremate final da manga, bem no centro dele vai o ombro. Então, eu encosto, ó, bordinha com bordinha e alfinete nele, beleza? Agora, nunca daqui pra cima. Faça sempre de cima pra baixo aqui, ó, do ombro em direção. Ó, vai juntando as bordinhas assim, ó. E bota alfinete sempre na manga, né? Vai botando alfinete aqui também, ó. Vai juntando sem esticar, sem nada. Não pode esticar. Alfinete. Agora aqui, aqui já é a axila, ó. Aqui já é a axila, então você vê que vai dar certinho aqui, ó. Outro alfinete. Outro lado aqui, que não, ainda não alfinetamos. Então, de cima pra baixo, do ombro em direção à axila, sem esticar, sem nada, junta bordinha com bordinha, alfinete. Aqui também, ó, aqui também, agora, bordinha com bordinha, alfinete. E aqui, que tem a grande curva, né, da axila em direção ao ombro, a gente junta sempre, bordinha com bordinha, alfinete. Pronto. Está totalmente alfinetada a minha manga. Agora, vamos pra costura, que a costura também é uma arte, certo? Então, como que eu vou costurar? Sempre por dentro daqui da manga, nunca pela blusa, sempre pela manga. Entendeu? Quer dizer, a parte da blusa fica pra baixo. Então, ó, aqui. O fio que vem da costura da blusa vai pra cá, por dentro da manga, e o da manga vai pra fora. Então, vamos colocar. Aqui eu já estou com o fio na cor, né, que eu precisava. Esse fio é o corrente laranja, tá? Ó, eu vou mostrar pra você. Ó, aqui está, ó. Fio corrente e laranja é o tubinho, né? Então, esse é o que eu estou usando, tá? Aí, me disseram, Iva, é um fio que a gente não encontra com alma de algodão. Pode usar fio de algodão. Pode usar também, em último caso, se você não conseguir esses, que são os melhores fios, pode usar o Drima, que também é da Colts Corrente, tá? Eu evito usar, mas, na falta de alternativa, a gente tem que se virar com o que é possível, correto? Eu tenho um grande estoque de várias cores desse fio corrente laranja, que onde eu encontro, eu já vou lá e já faço a reposição de estoque. Então, vamos começar a nossa costura. Opa! Desculpe, desculpe, desculpe. Aqui por debaixo do braço. Sempre há, mais ou menos, meio centímetro da borda, né? A máquina de costura passa. Ó, o fio de baixo vem pra cima, esse aqui já foi. Quando para, a agulha tem que ficar sempre dentro da malha, pra não escorregar e dar defeito na... Ó, esse, tá vendo? Ó, o alfinete eu já posso tirar esse aqui, ó. Veja como é importante ele estar na manga e não na blusa. Sem puxar, sem esticar, sem nada. Tem que ser bem com um cuidadinho. Ó, tô chegando o outro alfinete, eu retiro. Tem gente que não tira, costura por cima. Só que eu vou contar um segredo pra vocês, eu sou bem azarada. Eu já quebrei duas agulhas que pegaram exatamente em cima do alfinete. Então, eu sempre tiro. Quando impossível de tirar, eu arrisco. Então, é sempre bom ter um estoquezinho de agulhas, tá? Ó, estamos vindo aqui. Ó, assim como tá aqui, não é legal. A gente tem que arrumar pra ficar bem retinho, pra não dar bolhas. Bolhas são pequenos papos na costura. Vai costurando devagarinho pra dentro. Já estamos chegando aqui no ombro. O ombro. Agora, eu gosto de ver embaixo a malha, ó. Pra saber que eu tô sempre juntando borda com borda. Pra dentro. Fio. Vai pra lá. Aqui é de pedacinho em pedacinho, porque a gente tem que ficar virando a manga. Então, ó, esse fio aqui agora, que é do final da manga, vai por baixo. Esse alfinete eu já tiro pra poder acertar bordinha com bordinha aqui. Ó, eu tiro o alfinete, mas eu seguro a malha, tá? Eu só tiro pra não correr o risco de... Chegando no fim, quase, quase no fim. Último alfinete. Aqui ainda tem um embaixo, mas esse eu já posso tirar, porque a gente começou aqui, ó. Opa, que caí a minha blusa. Pronto. Vamos ver como ficou? Primeira etapa. Cortar os fios que eu costurei por cima. Vamos limpar. Fios, 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 fios. Tirar fora. Os fios que a gente dobra por cima. Fio do início de listra. Essas coisas, né? Tirar os fios necessários. Aqui no ombro, ó. Ai, eu pensei que tinha mais um. Beleza. E agora... Aqui o fio de início da costura, de final. Beleza. Agora, vamos ver como ficou. E aqui está, aqui está a minha manga costurada na cava da blusa. Veja você. Ó, aqui o nosso início, debaixo do braço, né? Na axila, tá? Costuradinha. Perfeitinha. Perfeitinha. Aqui a outra que eu já tinha costurado anteriormente, tá? Então, a blusa agora está pronta. Depois você vai vê-la. Você vai vê-la. Eu gostaria de lembrar que é importante tentar usar a mesma cor, né? Para ficar uma coisa discreta, para a sua cliente ver. As receitas tricocursos da blusa de cava são perfeitas. A manga, a cava da manga aqui, é a cabeça da manga, encaixa perfeitamente na cava da blusa. A gente calculou os esquemas e tudo para ficar perfeito como aqui. Esta é a receita exata do tamanho G que está na apostila. Então, a sua manga vai encaixar na cava igual a essa, de maneira perfeita. Beleza? Aqui está a blusa prontinha, tá? Prontinha. Que você vai ver agora vestida na nossa manequim. Atente que ela é tamanho G e a manequim não é G. Então, ela fica grande, ela sobra um pouco na manequim, mas pelo menos você tem uma ideia de como ela veste. Beleza? Os ombros aqui, a emenda, a costura ficou excelente. Tá? Nos dois lados, ó. Nos dois lados. Ficou perfeitinho. Essa blusa, se você vir ela andando na rua, saiba que dentro dela estarei eu. Um abraço. Tchau. Tchau.